O vídeo de hoje vai ser o vídeo mais polêmico que eu vou fazer em toda a minha vida. Gente, eu vou dar esquema do Void na frente do meu namorado. Gente, esse vídeo, o Léo, eu tenho certeza que ele vai ficar bravo. Ou, será que ele vai ligar? Mano, eu acho que eu deveria fazer tipo um seguro de vida antes desse vídeo, tá ligado? Vai demorar uns três dias pra encerrar. Ei, gente, eu tô tremendo pra fazer esse vídeo, gente, eu tô muito nervosa. Eu tô tranquila. Eu tô com certeza um pouco nervosa, mas... É isso, vamos continuar. Onde você acha melhor? Eu acho melhor a gente ir no quarto. Ah, você vai lá em cima de mim e no quarto? É, no seu quarto. No meu quarto? Na sua cama. Mas lá tem a minha namorada, eu também não quero esse B.O. pra mim, não, viu, senhorita? Você volta pra cá. Cara, tem raiva, que nojo, vai em cima de você. Você vai dar em cima de mim assim? O meu filho nasceu. Vai! Primeiro a gente vai sair, vai. Como é que você vai dar em cima de mim? E aí, cara? Super certo! Nossa, eu tô tão na sua, velho. Foi tão legal, tô tão magnífico. E aí, gente, o que você vai dar em cima de mim? Nossa, eu tô apaixonada, ó. Meu Deus do céu! Você não é Kit Kat, mas eu comprei esse Kit Kat. Não, pera. Você não é Kit Kat. Você é péssima aí. Então vai, faz uma cantada. Uma cantada? Hum... Ó, você tem cheio aí no gato, você fala assim, ó. O que que faz pra gente se beijar? Um sorriso seu ou uma atitude minha? Aí a pessoa vai dar risada. Aí você... Dá um tapa na cara. Oi, amor, vem cá, senta aqui do meu lado. Gente, a gente vai fingir as dicas da pessoa aqui da casa, que tipo assim, é mais desenrolada, sabe? É, gente, ela me mandou desenrolada. Ela me laçou, meu. Ela me laçou, meu. Ela me laçou. Ela me laçou. Você vai ensinar a Emy a dar risada do seu namorado. O que que eu falo pra ele? Você fala pra ele? É. Eita. Concei. Olha os meus olhos e fala o que você sentiu. O que você falou pra conquistar o Void? Vai, qual foi a sua cantada, seu xaveco? Na verdade, foi ele que tem cima de mim. Eita! Foi ele, não ia, não. Minha, vai me levantar dele. Tá. Ah, eu não sou Casas Bahias, mas eu prometo dedicação total a você. Eu não entendi, amor. Ele gosta, tá muito ruim. É que ele é novo, eu não entendi essa. Suga, daddy. Suga, daddy. Aqui no salário, aqui tem seis minutos, mas ele aqui. Não, dá licença, minha filha. Não, deixa aqui, porque amanhã vai desenrolar. Olha só, gente, meu bem. Tá, você vai desenrolar na hora, então? Sim. Vai no improviso. Agora, se você deitar aqui, eu vou fazer carinho no seu cabelo. Então, a gente faz o seguinte, ó. Porque não dá pra ele chegar aqui, a gente já tá junto, entendeu? Você tem que começar lá em cima de mim. Aí, eu vou deixar você aqui. Aí, você chama ele pra cá. Aí, depois eu chego. E, tipo, sei lá, tiro ele de perto de você. Boa. Desembola aí. Confia, gente. Eu consigo seguir em frente quando eu quero. O plano vai estar em ação em 3, 2, 1. E aí, eu vou fazer massagem. Léo! Vem cá! Não! Fala, meu cupcake. Cupcake? É, cupcake. Faz massagem no meu pé. Massagem no seu pé? Porque tá doendo. Eu fiz autoescola hoje, já. E tá doendo no meu pé. Tá. Não sei. Sim. Sim. Mas aperta fora, porque tá doendo no meu pé. Tá. Ai, assim não. Ah, mãe. Você quer massagem? Eu vou fazer massagem. É por causa da outra escola. Fiz 5 anos de curso de massagem. Fé fedorento. Jericórdia. Você não lava o pé, né? Ai! O meu pé te vai ser bonito. É bonito. Ô, mano. Você vai precisar de uma coisa no mercado? Nossa, com roupa bonita. Puxou? Meio bonito. Comprei ontem. Ficou muito bonito em você. Qualquer coisa fica bonito em você. Ô, mano. Vocês vão... Você vai ter alguma coisa no mercado? Você entrou lá agora. Você vai ver alguma coisa? Ah, não sei. Um chocolatezinho. Pra ver o filme de noite. Ô, o filmezinho cai bem, hein? Hum... Que tipo de filme você gosta? Um romance. Ah, mas você se dá aula, né? Não, não. Não, não. Não, não. Você gosta de algum fruto também, mano? Não sei. Nossa, amor. Você é grosso. Faz direito. Não aperta assim. É um frutozinho. Você faz melhor as coisas. Você gosta assim. Você é bem melhor nas coisas aqui. Ah, e aí, mano? Nossa, viu? Aprende como faz. Ele faz melhor. Você é melhor do que tudo o bagulho, velho. Você tem que aprender a fazer. Você já fez curso de massagem? Eu fiz curso de massagem. É o que eu sei fazer. Você sabe fazer várias coisas. Sabe cozinhar. Sim. Faz coisas dançadas. Você sabe cozinhar também? Sim. Sabe? Sabe sim. Eu quero fritar um ovo. Você quer uma massagem também? Não, continua fazendo em mim. Você não faz isso. Você chega. É muito bom. Ah, você sabe aquele filme lá que você viu lá? Qual? Missão Impossível, tá ligado? A gente podia ir ver. Não, você vamos. Não, você quer... Não, é. É eu e ela. É que você falou que você não gosta muito, tá ligado? Você não gosta muito, é só a gente. A gente vai sozinha. Depois a gente assiste outro. Ah, mas vocês dois sozinhos. Não, o cinema. O cinema. É. Depois você assiste outro. Ah, você vai... Você vai... Ah, se você quiser ir um, você pode ir. A gente vai assistir Missão Impossível, você vai ir pro filme, tá ligado? É, você pode ir assistir barco, sei lá. Aí a gente vai sozinha. Mas a sua namorada vai, vai. A sua namorada não, mas você é doido. Não, ela tá grávida, ela não pode ficar doendo muito, não. Vai só eu e ela. Aí a gente assiste, né? Mas vocês dois, então. Sim. Sim. Você não gosta? Aí você falou que você não gosta de Missão Impossível, você pode... Prev, segurança. Não, mas o problema não é eu gostar ou não gostar do trem, não. É vocês dois sozinhos, assim, como assim? Você gosta do filme? Não, eu gosto. Não, meu filho, então acabou. Você vai em outro, velho, pelo amor de Deus. Ô, mano, você pode... Eu acho que ele ficou com um pouco de ciúme, velho. Eu tô ficando nervosa com esse vídeo. Ele foi lá pro quarto, velho. Ai, meu Deus, vamos lá trazer... Não, só você. Mas só eu. É verdade, eu fico, tipo, gravando escondido. É, eu não dei, tipo, hola, gente, eu vou passar o idade pra você, mano. Não, não é pra você ficar com ciúme, não. Sei que sua namorada é burra... Ó, gente, eu vou ficar, tipo, meio escondida aqui, ó. Pronto. Ô, mano, deixa eu falar pro Chico. O que foi? Você saiu mó bravão lá do quarto, mano. Você ficou... Você tá com ciúme? Vim em termo? Vai, 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 vai. Mano, imagina que, tipo, você deve ficar com ciúme. Sua namorada é burrita pra caralho e tal, tá ligado? Só que, tipo, mano, sou eu. Tipo, eu sou teu irmão, tá ligado? Vocês são o meu casal. Eu tava até conversando com ela, tá ligado? Que ela não... Ela falou que, tipo, tá meio difícil de dormir contigo. Você tá chutando muita coisa e tal. Aí, tipo, o que acontece? Eu fiz um curso também de sonorização, tá ligado? Aí, tipo, eu sei fazer a pessoa só dormir e relaxar, tá ligado? Aí ela, tipo, eu queria até saber se você não queria dormir lá no quarto hoje. E aí, tipo, eu dormi aqui com ela, tá ligado? Só pra, tipo, ela dormir melhor. É sacanagem, como é a parada? Não, tô não, mano. Tô falando sério, tipo, é pelo bem que você tava com a sua namorada, tá ligado? Você tá falando sério, né? Você tá vendo o real, sabe? Você tá brincando com o fogo, viado. Com o fogo? É. Mano, eu tô falando uma boa pra você. Você não gosta de mim, tá ligado? Você tá brincando com o fogo. Eu sei, se não é bravo, eu tô... Não, pera, pera. Não precisa de ficar bravo, não, véi. Não, fica, não, mano. Isso é uma brincadeira, né? Você tá tirando com essa janela. Desencosta de mim, viado. Não, tô descosta. Mano, não era nada por ciúme, não. Viado, não era nada por ciúme, não. Não era nada por ciúme, não, viado. Calma aí, eu! Não gosta de mim, não. Eu tô batendo ciúme, eu tô sendo brilhoso com ciúme. Eu vi uma celada ali em cima da minha namorada, ela fazendo carinho, não sei, você tá ficando doido. Hoje tava fazendo massagem no pé dele. Caralho. Mano, eu não sei se eu vou atrás dele, apanho. Deu muito ruim. Ou se eu fico aqui. Nossa, deu muito ruim. Deu muito ruim. Mano do céu! Vem! Nossa, eu acho que ele vai terminar comigo. A gente tem que falar com a trollagem ou continuar. A gente tem que terminar contigo e a gente fica brincadeira. A gente tem que ir atrás dele. Ele tá me tendo no pé. Ô, Lazinho, peraí, mano. Vou conversar. É porque você não sabe fazer as coisas direito. O Cauã é mais experiente. Tipo assim, ele é mais cativante. Eu não quero saber. Ele é mais cativante. Eu não quero saber. Mano, ele é mais cativante. O Cauã, ele conquistou aquele período de um mês, cara. A sua irmã tá dando em cima do seu namorado. Não tô, eu tô falando que ele é melhor nas coisas. Você ainda é muito novo. Ele sabe fazer as coisas melhores que você. Ele não sabe cozinhar a dança melhor. Ele sabe fazer várias coisas melhores que você. Eu acho que eu não vou encontrar ela. Ele conquistou aquele período de um mês. Pai, olha o que você está arrumando com a menina. Você demorou, tem problema. A menina tá grávida. Você mexendo com o homem da menina. Tá, mas ele é namorado dela. Pera aí, mano. Você tá com ciúme demais, viado. Relaxa aí, mano. Relaxa. Eu não posso falar com a pessoa. Ela é minha irmã, meu amor. Deus não mandou dividir as pessoas. Não, não sou. Não tô falando. Ninguém, não. Não, amor. Não, você tá dando em cima dele, não? A gente continua junto, entendeu? Que dança. Não, é só porque, ó. Presta atenção. Eu vou te explicar toda a história. Porque o Leozinho tava fazendo massagem na Emily. Só que o Leozinho não sabe fazer as coisas direito. Aí... Calma aí, mano. Não te gostei não, parceiro. Fica de boa aí. Só que aí... Aí a Emily pediu pra eu fazer a massagem no pé dela porque ele não sabe fazer, entendeu? Ah, amor. Foi exatamente... Foi o que eu te falei. Você sabe que eu tô com problema no pé por causa da autoescola, que meu pé tá machucado. Aí imagina, imagina. Se eu não soubesse fazer massagem no seu pé do jeito que eu faço, que eu sei que você gosta, né? Imagina. Aí chega... Se eu não soubesse fazer, você não ia pedir pra outra pessoa fazer por você? Verdade. Entendeu? É mais tranquilo, mano. Eu acho que, tipo, você tá errado, velho. Você tá errado. Eu acho que, tipo, você tá soltando a tua... Pera aí, mano. Volta aqui, mano. Ele tá doido? O que eu vou fazer com isso aí com o meu irmão? Meu bem, você tá doido? Ele tá entrando no carro, mano. Ele tá entrando no carro. Corre, meu Deus do céu. Olha assim, pera aí, mano. Não, mano. Volta aqui, velho. Deixa o carro, Léo. Ô, mano. Você vai dirigir de cabeça quente, viado. Você vai dirigir de cabeça quente. Não, volta aqui. E agora, mano? Ele vai bater esse carro? Mano, ele tá dirigindo de cabeça quente, velho. Não pode fazer isso, não, mano. Não pode, Léo. Olha lá, na moral, mano. Volta aqui, velho. Você vai dirigir de cabeça quente, viado? Você tá ficando doido? Faz isso, não, mano. Ô, na moral, você não tem nem carteira, velho. Você vai acabar batendo o carro. Léo, vai lá. Volta aqui, mano. Não passa, não, viado. Não, não, ó. Tá, eu acho que a brincadeira meio que saiu do nosso controle. É, gente. Eu não pensei que ele ia ter uma reação de você. A gente tem que avisar com a trolagem. Ele ficou muito insultado. Mas vai avisar como? O menino pegou o carro e simplesmente foi ao Infinita e além. Eu tô preocupado, de verdade. Eu acho que é melhor parar de gravar. Então, eu acho que é isso, mano. Gente, é isso. A gente vai avisar que é trolagem. Eu acho que eu nunca mais vou fazer esse tipo de trolagem no canal porque passa dos smiths e tal. Ai, tô nervosa. A não ser que vocês gostarem muito. Se vocês gostarem muito... Ô, meu Deus. Eu faço a massagem, né? Gente, deixa muito like nesse vídeo porque eu posso perder meu relacionamento agora. Então, é isso, gente. A gente só vai voltar a fazer vídeo assim se vocês gostarem muito. É, deixa muito like e se inscreva no canal. Deu um problema bem grande agora. A gente vai ter que resolver com o Leozinho. O Leozinho ficou brabo. Ele foi embora com o carro. A gente vai ter que ver o que a gente vai fazer pra resolver ainda. Se vai dar mais problema ainda. Então, é isso. Pelo menos vocês... Tenham um beijo aí pra vocês, né? Ai, nossa, eu tô muito bom com esses vídeos, amor. Deixa o like. Deixa o like e se inscreve no canal.